Eu não aguento essas vadias bro, fala sério Essas vadias brancas só querendo meu dinheiro Essas vadias brancas eu deixei de escanteio Eu tô no meu AP, contando um monte de wrecks Seu bitch é do DC, sempre vai animar a festa Estou gastando honeycase, honeycase Estou usando Nike Shox, esqueci foder Jordan 3 Eu não ligo pra minha ex, gasta de Steve Lacey Não foda com pace, sabe isso é game De toda a minha grana, ela quer me esterquear Eu tô vendo as estrelas, não passei em medicina Eu tô fazendo plug, o melhor é o principal Esse mano é surdo, mas ainda fala mal Essas vadias brancas só querendo meu dinheiro Essas vadias brancas eu deixei de escanteio Eu tô no meu AP, contando um monte de wrecks Seu bitch é do DC, sempre vai animar a festa Estou gastando honeycase, honeycase Eu não ligo pra minha ex, pra minha ex Eu ensimia a ex, que se foder Jordan 3 Jordan 3, ter nike shopping Ela vai gostar de Steve Lace Steve Lace, Steve Lace S Steve Lace A visão de roupa na ex-gosta de estivilice E não fome com peça E se administra e peixe Toda a minha cara